O televidente é um feliz dia que nós estamos junto com o Roti Peternella de To Be Fit Studio. Camina com o Eldrick Deikhoff, está fazendo a sua última preparação para sair para a Holanda e depois seguir para a New Zealand. Participando assim na competição de um Mundial de Softball, o que é algo histórico. O Roti tem que encargar com o gym que nós acabamos de mirar aqui no Studio. E Roti, eu vou tomar o Eldrick Over e vou ter um treino especial preparando fisicamente também para o torneio grande aqui. Conta-nos um pouco o que é que vai aí. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Bom, Eric, eu sou uma amada de treino na To Be Fit Studio, mas quando eu acabe. Então, eu estava a contar a mim de que selecção tomou seu grupo para a Holanda. E agora eu me digo a Nabel, eu sou uma amada bem, isso aqui era dois dias por semana. Dois nós especializados em esportes específicos, que também vão começar a treinar a base do seu deporte. Bom, para nós compreender, tem gente que trein para competência de bodybuilder, mas aqui tem outro tipo de treino. Então, vamos ajustar o treino segundo a necessidade de atleta. Bom, para começar, eu tenho 30 anos de experiência de mundo de fitness. Quatro anos passaram a me especializar em esportes específicos. Que também, eu posso treinar cada atleta a base do seu deporte. Que também, eu tenho treinado a base de softball que tem um ano. Que também é específico para o target do que você vai fazer. Então, eu tenho um músculo que eu tenho, não para a gente, para a grande, mas para o treino explosivo que eu tenho aqui. Explosivo, condições que eu tenho de januário, como eu falo, eu tenho cinco para seis semanas. O resultado da auto-hop ligação, eu tenho primeiro curso como atleta, eu tenho de ajustar também um pouco menos. Um deporte, de vida geral, um pouco menos, é a parte mais principal. Então, eu tenho de ajustar também, eu tenho de ajustar também um pouco mais ligação. Bom, eu tenho de ver um progresso enorme de Elton, das últimas seis semanas. Está claro, está saindo para o lado. Mas eu não me compreendi. Mas você está me satisfeito com a duração da carreira e com a progressão? É, mas eu tenho de ajustar também. Eu tenho de ajustar também, o primeiro, eu treinamento diferente. Quando eu tenho de ajustar, eu tenho de ajustar, eu tenho de ajustar também. Eu tenho de ajustar, mas eu tenho de ajustar, mas eu tenho de ajustar também de forma mais que está. Bom, então, eu tenho de ajustar também o deporte do softball. E aqui também, qualquer atleta que tenha algo internacional para cumprir com ele, pode acercá-lo livremente e pode desenhar um plano de treinamento para ele. Então, tudo bem. Obrigado, Rodney. De nada.